Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Pra encerrar essa sexta-feira, último conteúdo do dia, espero que todos estejam bem. Mas a gente vai falar, nesse vídeo, muito sobre Campo Bola, né? Sobre como os times chegam pra esse clássico, o que esperar desse clássico. Muito mais em questão de ideias de jogo, acho que tá na hora da gente afunilar o conteúdo e ir pro Campo Bola mesmo, que no final das contas é o que importa. A gente já falou sobre torcida, a gente já falou sobre questões individuais de muitos jogadores ao longo da semana. Mas essa questão do Campo Bola, ela vem me pegando mentalmente, ela vem me fazendo pensar muito mentalmente porque eu fico em dúvida como o Curitiba vai entrar nesse jogo e como o Atlético vai reagir da forma que o Curitiba vai entrar nesse jogo, vocês entendem? Porque, por exemplo, é natural que o Coxa entre de uma maneira um pouco mais cautelosa. Porque se tu para pra pensar, é a principal maneira que o Curitiba tem de ganhar esse jogo. Se o Curitiba for pra cima, deixar espaços e tomar transição como eles vêm sofrendo rodada após rodada, ainda mais o Atlético com o Alex, o Atlético com o Canobi, o Atlético com o Eric, o Atlético com o Esquivel, um Atlético que tem jogadores que encaixam nesse modelo de jogo, que a partir do movimento que o Curitiba ataque, a gente já tá quase que preparado pra contra-atacar, eu acho que eles vão estar numa posição muito sensível, né? Só que existe uma parada que se chama Couto Pereira cheio. E o que o Couto Pereira cheio quer desse jogo? Quer um Curitiba se impondo, quer um Curitiba indo pra cima. Então, no final das contas, eu acho que a gente vai falando muito do lado mental, né? O Couto Pereira cheio é um ponto mental do jogo, é um ponto de imposição ali pro Curitiba que pode ser benéfico pro Atlético. Porque quando você vai enfrentar um time bom, você não quer que esse time tenha coragem pra jogar contra você. Por exemplo, contra o Fluminense no Maracanã. O Inter é um bom time, sabe? O Inter teve coragem pra enfrentar o Fluminense. Acabou saindo 2x2. Mas quando você é um time ruim, você, se tiver muita coragem, você acaba se expondo mais do que você deveria. E eu quero conversar mais ainda de como o Atlético pode lidar com essa exposição. Cara, como eu falei pra vocês, o Atlético tem jogadores pra jogar em transição. Um Canob pra correr em profundidade, é um próprio Willian, se for titular mesmo, pra correr em profundidade. O Atlético tem bons arcos, a pele, Fernandinho. O Atlético, ele tem jogadores de muita força de arrastar, como Alex, como Eric. Então, se o Curitiba vier pra cima, vai ser aquele famoso roubou, acelerou, roubou, acelerou, roubou, acelerou. Porque o Atlético, ele tem todas as peças pra fazer esse modelo de jogo. Ou roubar, principalmente, com o Eric, Fernandinho e o Alex. Ou acelerar, principalmente, com o Canob. Sabe? Com o Zapele, também. Porque são pontos diferentes do acelerar, né? Que é o arco, sendo mais o Zapele, e o cara que corre, a flecha, sendo mais o Canob. E tentar chegar mais rápido possível ao gol do Gabriel. Até porque a zaga do Curitiba é lenta. Isso a gente tá pensando em um cenário, né? Mas onde a gente rouba essa bola, também é importante. Onde a gente consegue fazer esse desarme pra acelerar, também é importante. Porque se a gente faz um desarme mais baixo, você dá até um pouco mais de chance pro Curitiba se reorganizar. Mas se a gente consegue fazer um desarme numa zona sensível pros caras, onde o Curitiba já teve alguns problemas nesse campeonato, que foi nessa saída de bola, e não necessariamente precisa ser no momento que o goleiro dá o passe pro zagueiro, mas o momento que o zagueiro tá talvez no círculo central de meio campo, e a gente consegue pressionar bem e acelerar esse jogo, eu acho que a gente pode pegar um rival muito vulnerável, né? E a minha expectativa de enfrentamento em relação ao coxa é essa. Pegar um rival vulnerável, pegar um rival que se se empolgar em relação à torcida, eu acho que talvez possa entrar na pior armadilha pra eles. Agora, tentando falar, se o Curitiba realmente quiser pontuar, realmente de alguma forma quiser voltar a esse campeonato brasileiro, botar um bloco baixo, eu acho que o Atlético vem encontrando boas soluções pra agredir times em blocos baixos. Por exemplo, nos últimos, vamos pegar aqui, num recorte dos últimos três jogos, um foi o Galo em bloco baixo, um passe no corredor do Zapeli buscando o Vitor Roque, Vitor Roque ganha uma disputa aí na corrida do zagueiro, gol contra o Galo. Contra o Flamengo, chute de longe, rebote do goleiro, jogada de bola parada, iniciada ali na bola parada. Aí outra, transição, bola sobe na entrada da área, batida de média a longa distância. Aí outro foi um pênalti, aí contra o Inter, mais uma bola parada, e um gol em cruzamento ali do Canóbio pra infiltração de um volante. Me chamou muito a atenção o jogo do Coxa contra o Vasco, o jogo do Coxa contra o Vasco. Por que, Thiago, te chamou a atenção? Cara, porque foi um início de jogo muito ruim. O Vasco conseguiu se impor naquele início de jogo contra o Coxa e construiu basicamente a vitória ali, sabe? então o Gabriel chegou a fazer um milagre numa cabeçada do Pumita, logo depois o escanteio foi batido, o gol do Vasco. Então acho que esse momento de vulnerabilidade do Coritiba pode ser um momento importante pra gente construir a vitória logo de início. O Atlético, ele vem ganhando os clássicos na reta final, mas o Atlético, ele não obrigatoriamente precisa marcar um gol no final. deu o apito inicial, rapaziada. O Atlético tem que buscar o gol. Porque talvez contra o Curitiba seja a busca mais fácil que a gente tem no Campeonato Brasileiro de chegar o gol adversário. E a gente tem que aproveitar essa fragilidade. A defesa dos caras deve ser uma defesa sem entrosamento nenhum. Rainer ou Nathanael, aí o Kusevich deve voltar, aí joga Maurício, joga sei lá quem, joga sei lá quem. E no final das contas, é um Curitiba que bate muito cabeça. Sabe? Então, por exemplo, eu acho que nesse cenário os jogadores que conectam o grupo vão ser muito importantes. O Zapeli, o Fernandinho, o próprio Canóbio, que eu considero um cara muito coletivo. Porque também é uma discrepância que a gente tem que ser posta, assim, pra gente debater. O Atlético, ele tem uma equipe. O Atlético se conhece. O Atlético tem entrosamento. O Atlético pode ter mudado muito ao longo da temporada, mas uma base está sendo mantida. Então, assim, tem um mínimo de identidade ali. Já acho que cada vez tem mais. Já o Curitiba é um amontoado que testou 50 jogadores e acabou gerando muito pouco. Mas se o Atlético tiver a bola, tiver que fazer aquele famoso jogo de rodar pra um lado, rodar pro outro, e aí tentar se impor em relação a um Curitiba mais fechado, algo que aconteceu muito no Campeonato Paranaense, né? Foi um jogo muito bom do Atlético. O Atlético criou diversas chances, mas como o Coxa numa escapada acabou abrindo placar cedo, acabou que o jogo virou um cenário um pouco difícil ali pro Atlético, né? Porque era um time muito postado, retrancadinho ali e o Atlético tentando fazer o jogo dele. Mas eu acho que o Atlético também vem encontrando boas soluções, sejam cruzamentos, eu não tive que sofrer muito com cruzamento, Curitiba, batida de média e longa distância, a gente vai ter o Alex, que é um cara que já solucionou muita coisa nesse sentido, e óbvio, a movimentação dos jogadores da frente. Então assim, ferramentas pra ganhar do Curitiba é muito difícil entender que a gente não tem. A gente sabe que a gente tem. E é a partir dessas ferramentas que cresce uma confiança pra que o Clássico ele seja a favor do Atlético. E ainda mais a gente falando num cenário que é difícil pensar como o Coxa vem, tá? O pessoal leva pouco isso em consideração, mas, cara, é difícil. Será que o Coxa vem pra se impor? Será que o Coxa vai esperar um pouco mais? Porque o Curitiba que o próprio técnico dele já falou, já tentou de tudo no Campeonato Brasileiro e tudo deu errado. Óbvio que eu acredito que vai ser uma estratégia específica do Atlético e dos caras também pro jogo desse, mas é difícil. Vamos ver. Acho que só quando a bola rolar. Mas eu peço muito pra que a gente tenha um início de jogo intenso, cara. Eu acho que passa por ali muito a chave da vitória do Atlético. Valeu? Tamo junto, é nóis. Tchau. Tchau.